As pessoas aproveitam um bocadinho e colocam como motivo de entrega dos animais a crise. Um dos motivos é a imigração, isso era um dos motivos que não aparecia há 2, 3 anos atrás e neste momento aparece. Não tenho, de facto, visto um aumento de animais. Continuo a haver, porque nós não podemos estar em todo o lado e assim que temos conhecimento que há um animal, enviamos os nossos tratadores apanhadores e capturamos o animal e ele é recolhido aqui ao Canelo Municipal. No entanto, não tenho constatado um aumento desses animais na rua. Assim como os da entrega, não tem havido um aumento de número de animais. Acreditamos que o efeito da diminuição também tenha muito a ver com as medidas que temos tomado em relação ao que é a sensibilização junto das escovas e junto dos nossos municípios espalhados pelo Conselho de Ouro. Temos feito também a amostra do animal, que é um evento que fazemos todos os anos durante o fim de semana, basicamente no que respeita à adoção de animais, a tomar medidas, ensino dos animais e muita sensibilização para não abandono. Que sai com o microchip, com as vacinas todas em dia e depois é desdito que no caso necessitarem de algum acompanhamento, de alguma situação que verifique com o animal, pode trazer cá que os nossos médicos irão analisar. Eu não gosto de bater animais, como é óbvio, portanto, por mais velhos que eles sejam, se forem passíveis de adoção, eu não efetuo eutanásia nos animais. E, portanto, como há pessoas que querem entregar e nós não temos espaço, ficam numa lista de espera. Assim que um animal é adotado, temos já uma box vazia, contactamos a pessoa e aí a pessoa já pode entregar. A não ser que seja um animal que esteja com perigo de vida ou com uma doença grave, claro que esse aceitamos de imediato e é feito de eutanásia. Nós tentamos não fazer os mesmos tratamentos clínicos que são feitos nos privados. Aqui há uns anos era prática isso acontecer, não só no município de Ouro, mas em todos os outros. Mas, tendo em conta alguma ilegalidade que se pudesse estar a colocar e isso aconteceu em outros municípios, tentámos retirar esse tipo de serviços. Mas continuamos com alguns serviços que entendemos que não são ilegais e que podemos continuá-los a fazer. E em relação aos preços, são preços relativamente mais baixos do que é a média a nível não só do Conselho, mas também do país. E em relação aos preços, são preços relativamente mais baixos do que é a média a nível não só do Conselho.